Hoje eu vim aqui pra contar algo que aconteceu comigo em Malta e pra vocês se cuidarem pra não acontecer a mesma coisa. Eu não diria que Malta é tão segura assim para as mulheres. Por quê? Porque eu cheguei lá, perguntei pra alguns homens se era seguro, mas é óbvio, homem não sente, com a mulher sempre. Então é diferente. Perto da minha hospedagem, lá em São Juliuns, pra Alice Lema, bem naquela transição entre os bairros, foi onde eu fiquei hospedada, na beira-mar, tinha homenagem pra uma mulher que foi assinada ali no dia 2 do ano passado. Pelo que eu li nas notícias, ela foi encontrada aqui, sem vida. Alguém fez isso com ela e vem aqui nesse local, pelo que eu entendi. Então assim, já foi algo que me deixou em alerta, porém não o suficiente porque eu ainda fiz cagadinha. Às vezes a gente dá uma vacilada assim e foi o que aconteceu comigo. Eu fui para o Ano Novo, fui passar o Ano Novo em Malta, né, fiz amigos no hostel. Como eu fui sozinha para lá, então eu realmente optei por fazer amigos no hostel pra não ficar sozinha. Fiz amizade com o casal, a mulher era da Suécia e o cara era da Turquia, eles se conheceram numa viagem. E agora eles moram junto em Amsterdã, inclusive tem contato com eles até hoje, eles são muito queridos. E a gente foi para o Ano Novo, passamos o Ano Novo muito tranquila, com o celular na mão, muito de boa, em questão assim de roubo, furto. Imagina gente, a gente estava na capital do país, eu estava filmando o show lá no meio de todo mundo com o celular lá pra cima. Olha, não vi nada ruim acontecendo. Entretanto, já se você anda sozinha como mulher, já assim, eu não me senti tão confortável tanto quanto com objetos. Então eu fui no Ano Novo com eles, na volta eles iam pra uma outra festa, só que eu já não queria, já estava assim, já cansada, já era umas duas da manhã. E aí eu parei no hotel, eles me deixaram no hotel, né, a gente pegou um Uber. Eu pensei, ah, vou ir lá na praia que era bem pertinho, tipo 200 metros da praia, o hostel que eu estava. Vou lá rapidinho, ainda tinha bastante gente na rua e tudo mais. Liguei para o meu melhor amigo, conversei com ele, passei feliz Ano Novo, liguei para o meu namorado, ainda não era Ano Novo pra ele. Enfim, eu não percebi que a hora passou tão rápido e que as pessoas que estavam na rua já não estavam mais, já não tinha mais ninguém. Porque a praia, ela tem uma descidinha assim, você não enxerga pra trás o que que tá acontecendo, né. Só que eu não estava me sentindo não segura, porque tinha um grupo ali do lado, com amigas, meninas. Eu estava indo no telefone com o meu amigo, perto da hora que eu já estava pensando, ah, acho que já deve ter passado um tempinho, porque já estava ficando, sabe quando vai ficando um silêncio assim? E eu já tinha me tocado, e aí a hora que eu já estava meio que tipo, ah, acho que eu preciso ir embora. Eu vi um cara entrando, como se fosse uma arquibancada daquela praia. Um cara entrou, ficou ali, e ele ficou olhando pra mim um tempão. E aí eu já fiquei, né, morta de medo, porque eu sou muito medrosa, mas ainda dou umas dessas que eu tô contando pra vocês. E ainda sabendo que a menina perdeu a vida, né, dia 2 lá do ano passado. Coisas que eu não vou mais fazer. E o cara ficou me olhando um tempão. Mas sabe quando você sente que não é sobre roubar algo de você? É sobre fazer alguma maldade com você, que é outra coisa. Que mulheres sentem? Só as mulheres devem entender o que eu estou falando nesse momento. Então eu fiquei com muito medo daquele cara me olhando, assim, ele ficou assim, secando, sabe? Fiquei com muito medo. E aí eu pensei, e agora, né? O que eu faço? Ainda tinha o grupo de amigos do lado. Daí o cara saiu. Estava no telefone ainda, já avisei quem estava falando comigo. As descrições e tudo da pessoa. Aí eu pensei, acho que tá na hora de eu ir embora. Acho que essa olhada já foi suficiente. Ele decidiu não fazer nada comigo e foi embora. Só que aí eu olho por cima e dei uma espiadinha. Não tinha ninguém na rua? Ninguém. E tinha ele e mais dois homens, ou dois jovens, uns 20, sei lá, 24 anos. Tipo assim, atravessava a rua e tinha uma pra cima. E eles estavam meio de pé, bem agitados, assim, sabe? Dá pra ver que eles estavam usando alguma coisa, sabe? Eles estavam agitados, estranhos. E estavam... Sabe quando você sente que eles estão buscando alguma coisa? E não era coisa boa. E eu senti, assim, olhei pra aqueles textos e falei... Hum, e eu tô aqui sozinha, como eu vou para o hotel? Ferrou, né? Aí foi a hora que eu decidi pedir ajuda para o grupo que tava do lado. Eu me comuniquei tudo em inglês. Inclusive, só consegui me comunicar em inglês porque eu fiz inglês uns seis meses na Geniloc. Que tudo que eu sei de inglês e que eu consegui me comunicar lá em Malta foi por causa dessa escola. Não é propaganda. É assim, eles ensinam você a se comunicar. Fala. Nem que fale um pouco errado. Não você consegue se comunicar com a pessoa. Mas continuando. Então, eu cheguei lá no grupo e consegui me comunicar com eles falando que eu tava com medo. Que tinha três rapazes lá e que eles estavam me cuidando porque eu tava sozinha. E eu precisava ir pro hotel. Vieram pra ver. E aí, a partir do momento que eles viram, provavelmente que eu tava com o grupo e não tava sozinha, eles foram embora. Então, é isso que eu senti. Que eles estavam me esperando pra eu sair porque eles não iam fazer nada perto daquele lugar. Que eles não sabiam, né? Mas aí, eu me juntei ao grupo e eles entenderam que eu só tinha saído de lado do grupo pra fazer um telefonema. Eu entendi que foi isso, sabe? E aí, a partir do momento que ele voltou pra conferir se eu ainda tava lá, eu já tava com o grupo. Então, eles foram embora. Você vê, né? Você vê como realmente, muito provavelmente, tava mal intencionado. Porque ele não entrava e olhava pra praia. Ele entrava e olhava pra mim. E me procurava. Então, assim, fiquei conversando até que eles foram embora aqueles rapazes. E aí, eu fiquei logo com aquele grupo, conversando, conversando, conversando. E aí, eu falei, ok. E aí, eles já foram embora. Eles passaram, sei lá, uns 20 minutos. Olhei pra fora, assim. Não tinha ninguém. Já tinha ido todo mundo embora. E disse, ok, é hora de ir embora. Meu hotel, literalmente, ficava 200 metros. Então, eu pensei, só vou correndo embora. E, ó, o grupo ofereceu pra me levar. Eu também não achei necessário. Porque eu pensei, eu só vou correndo. Vou correr tanto, 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 tanto. Que nem precisa. E, realmente, eu tinha olhado e não tinha ninguém. Porém, assim, tinha uma praça. E daí, tinha uma subidinha e ia pro hotel que eu tava. Pro hostel. E aí, eu passei pelaquela praça. E quando eu tava subindo, tipo assim, tinha um banco que não dava pra ver direito de lá. Mas eu não sabia que não dava pra ver direito. Mas bem lá de cima. Tava os três sentados, mas já com a energia bem baixa, sabe? Já tinha ultrapassado. Parece já que eles estavam com sono e só tavam, assim, na deles, sabe? Já. Já tinha passado, provavelmente, alguns efeitos aí. Passei correndo tanto. Só que eu só vi eles depois que eu terminei de passar correndo pra caramba. Tipo, eles nem me viram. Porque eu passei tão a milhão que eles nem me viram. Eles devem ter me visto correndo pra frente depois que eu passei deles. Porque antes, eles nem tinham me percebido. E aí, depois, eu cheguei no hostel. Eu conversei com a gerente do hostel. Que era brasileira. E ela tava falando que, realmente, pra mulheres, não é tão segura assim. Que ela já se sente não tão segura. Mas, assim, em questão de roubo, em questão de furto, é bem tranquilo. Entretanto, para as mulheres, não muito. E quando eu perguntei a homens, tanto recepcionistas do hotel, não foi bem assim. Mas eu entendo porque eles não sentem no que a gente sente. Se eu puder passar alguma dica do que eu aprendi nesse vídeo é... Não saia de madrugada sozinha. Que seria óbvio, mas tudo bem, pra minha cabeça não foi. Não peça pra um homem se é de boa para a mulher. Porque ele é um homem. Espero que vocês tenham gostado de eu ter compartilhado com vocês. Ou, né, provavelmente vai achar uma estranha, uma besta, mas tudo bem. Eu tô compartilhando aqui. E é bom que eu deixo gravado pra assistir daqui a pouco. E você fala, meu Deus, que joelhos nessa cabeça. Tinha 22 quando eu fui pra lá. Se vocês gostaram desse vídeo, querem mais vídeo, deixa o like. Eu contando suas histórias estranhas que eu já passei. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.